Música Vestibular UEL 2019 A segunda fase do vestibular da UEL começa hoje. Mais de 8 mil candidatos concorrem às 2.521 vagas dos 51 cursos de graduação. A prova será realizada em seis locais na cidade de Londrina. O local que concentrará o maior número de candidatos é o campus universitário. Para chegar até a UEL, o vestibulando pode pegar qualquer linha de ônibus da Grande Londrina que vá para a UEL. Com exceção do 904 São Lourenço, que não vai passar pela UEL entre 11h30 da manhã e 1h50 da tarde. Os portões locais de prova abrem às 1h20 da tarde e fecham às 2h. A COPS orienta para que os candidatos cheguem com 1h30 de antecedência. TV UEL no vestibular da UEL 2019. E aí E aí E aí E aí